É galera, a situação do clube de regatas Vasco da Gama não é assim tão fácil como toda gente pensa não, tá? A água já está batendo na bundinha e eles já estão sentindo a pressão de ter um esporte atrás do Vasco, tá galera? Quando era o Londrina, o Ituano, algum time assim, o pessoal do Vasco estava de boa, os jornalistas lá tudo de boa também. Mas como agora já chegou o esporte com três pontos atrás do Vasco e principalmente o Vasco depois de ontem ter vencido num sufoco arretado, uma virada impressionante em cima do Operário, que é um time muito, mas muito ruim, a água já está batendo na bundinha da galera, tá? Ó, veja bem o seguinte, o Vasco ele vai jogar agora no próximo sábado, no próximo sábado o Vasco vai jogar contra o Novo Horizontino, tá? O jogo vai ser em São Januário. No domingo o esporte joga contra o Cruzeiro na Ilha do Retiro. Ou seja, quando nós formos realizar o nosso jogo, já vamos saber o resultado do jogo do Vasco. Se o Vasco ganhar do Novo Horizontino, o esporte vai ter que ganhar do Cruzeiro de todas as maneiras. Por quê? Porque ganhando do Cruzeiro vai continuar a três pontos do Vasco e o próximo jogo, no outro domingo, 16, é esporte e Vasco. E se o esporte ganha do Vasco, o esporte é igual em pontos. Ok? Agora, se o Vasco perde por algum motivo, se o Vasco empata ou perde do Novo Horizontino, meus amigos, aí ó, na melhor das hipóteses, uma derrota e o esporte vai com tudo para cima do Cruzeiro. O esporte iguala em pontos com o Vasco. E aí no outro domingo, 16, basta vencer o Vasco para a gente colocar três pontos na frente do Vasco. E aí, ó, correr para o abraço só depende da gente. O Rica Perrone falou no vídeo dele que o Vasco ainda está tranquilo, apesar de ter o esporte no calcanhar, mas ainda está tranquilo, só depende dele. E é uma verdade, o Vasco hoje só depende dele. O Vasco vai jogar com o Novo Horizontino em casa, sai para jogar com o esporte, volta para jogar em casa com o Criciúma. O Rica Perrone falou que foi muito importante o Vasco ter ganho do Operário ontem, porque ganhar do Operário e ganhar do Novo Horizontino será uma obrigação, já que contra o esporte tudo indica que o Vasco vai perder. Dá só uma olhada. Pressão, Vasco, time grande, não tem pressão nenhuma no Operário, não tem pressão nenhuma. No Ituano, não tem pressão nenhuma para subir. Se subir é do caralho, mas não tem pressão nenhuma. Agora o Vasco está pressionadíssimo e tal. Então eu acho que ele tem que olhar, o Jorginho tem que olhar, talvez, mais do que um aspecto tático do jogo, eu acho que ele tem que olhar para o time do Vasco com a questão de confiança, com a questão psicológica e falar, olha, eu prefiro colocar em campo 11 jogadores que estejam bem e confiantes do que colocar alguns jogadores que, mesmo que tecnicamente sejam melhores, nesse momento eles não estão confiantes para jogar. Porque, infelizmente, é isso, cara. O Vasco tem condição de ganhar quase todos os jogos da Série B. O Vasco é melhor, tem mais investimento e é melhor. O Vasco pode ganhar do Novo Horizontino no próximo jogo? Pode, deve, em casa. Aí tem o esporte. Esse aqui é o jogo em que o Vasco precisava muito ganhar hoje, precisa muito ganhar do Novo Horizontino, que é para poder perder esse jogo aqui. Porque esse jogo aqui, se houvesse uma classificação planejada para a Série B, o Vasco, esse jogo aqui estaria como derrota ou empate. Provavelmente uma derrota. O esporte é forte, dentro de casa, é um time grande e tal. Tem essa dificuldade. Depois o Vasco volta e joga duas partidas em casa. O Vasco pega o Criciúma e o Sampaio. Nesse cenário, se o Vasco fizer o óbvio, que é desses quatro jogos ganhar os três dele em casa, ele resolveu a parada, irmão. Ele vai para Itu na última rodada com o Privo Tabela. Então, de novo com essa vitória, que não vinha acontecendo, com essa vitória de hoje, de novo foi dado ao time do Vasco a possibilidade de garantir a sua classificação com tranquilidade. Viu, pessoal? Viu a pressão de um time grande atrás de outro time grande como funciona? O próprio Rica Perrone disse, não, o esporte é um time grande e tal. Um time, né, vai para cima, vai jogar, é forte jogando em casa. Então, eles já estão sentindo a pressão de ter um esporte atrás, né? Vasco, esse que já vacilou pra caramba nesse campeonato. Até porque o esporte também vacilou muito. O esporte também vacilou muito. Porque a verdade seja dita, hoje é para o esporte estar na frente do Vasco. Porque eu não sei qual desses dois times quem vacilou mais. O esporte já faziam quatro meses que não ganhava fora de casa. O Vasco já ia para o seu oitavo jogo, o nono jogo, sem vencer fora de casa, seguido. Duas desgraças, pô, esporte e Vasco. Essa que é a realidade. Os dois estão competindo para ver quem não sobe para a primeira divisão no próximo ano. No momento da gravação desse vídeo, a classificação é o seguinte. Deixa eu só tirar isso aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Muito bem. Cruzeiro em primeiro lugar com 71. Grêmio em segundo com 56. Bahia em terceiro com 53. Porque o Bahia está empatando. No momento da gravação deste vídeo, o Bahia está empatando o seu jogo, né? E o Vasco vem em quarto com 52, tá? Depois o esporte em quinto com 49. O Sampaio Correia em sexto com 48. O Ituano em sétimo com 47. O Londrina em oitavo com 46. E o Criciúma em nono com 46. E a Tombense em décimo com 44. Tombense essa que, no momento da gravação deste vídeo, está perdendo para o Clube Nauta Capivarino por 4 a 3. E o Ituano, desses 10 times aí que eu falei, do primeiro ao décimo, o Ituano e o Cruzeiro são os únicos times que ainda não jogaram. Porque vão jogar hoje, quarta-feira. Vão jogar hoje, tá? Claro, vamos torcer para uma vitória do Cruzeiro. O jogo vai ser no Mineirão. Vai ser o jogo que, possivelmente, o Mineirão vai estar lotado. O Cruzeiro vai comemorar com a sua torcida o título. Não sei se a CBF já vai dar a taça para o Cruzeiro levantar. Eu acho que não custava nada, né? No final do jogo, o Cruzeiro dá a volta olímpica com a torcida comemorando o título. Acho eu que, possivelmente, vai acontecer isso hoje, né? Independente do Cruzeiro ganhar, empatar ou perder o Ituano, o Cruzeiro já é o campeão. Então, pode dar a volta olímpica com a taça. Acho que não tem por que deixar para o último jogo. Não tem por que. Dá isso hoje. Dá hoje ao Cruzeiro e acabou. A briga agora é para ver quem se classifica para a primeira divisão. O Cruzeiro está com 56, já deu uma disparada. O Bahia está vacilando. O Bahia está vacilando, está com 53. Pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, tá? Depois, o Vasco vacilou pra caramba e o Sport também. Só que agora o Sport está no calcanhar do Vasco. E o Sport e o Vasco vão jogar contra daqui a duas rodadas. Então, galera, próximo sábado, Vasco e Novo Horizontino, às 18h30, em São Januário. Domingo, às 16h, Sport e Cruzeiro. No outro domingo, dia 16h, às 16h, na Ilha do Retiro ou na Arena Pernambuco, Sport e Vasco vão jogar muito possivelmente decidindo aí o seu futuro neste campeonato, tá? Vamos torcer para o próximo sábado o Vasco perder do Novo Horizontino e o Sport ganhar do Cruzeiro. Mas que a galera lá no Sudeste já está sentindo a pressão do Sport aí, beliscando. Tá, está sentindo sim. Principalmente eles sabendo que vão ter que jogar com o Sport em Recife e que o bicho vai pegar. O próprio Henrique Aperroni falou aí, time de torcida, time grande. Não é fácil não, tá, galera? Não é fácil não. Você, torcedor vascaíno, baixa a bola, tá? Vocês vão pegar em bomba em Pernambuco. Enfim, galera, dá uma olhada agora no que vem por aí na Copa do Catar 2022 aqui no Nerd Rubro Negro. Vem aí a Copa do Mundo do Catar 2022. Aqui no Nerd Rubro Negro Esporte teremos vídeos diários sobre o Mundial e seus jogos. Mas antes da bola começar a rolar no dia 20 de novembro, teremos entre os dias 19 de outubro e 19 de novembro, uma série de 32 vídeos falando sobre as 32 seleções que participarão deste incrível torneio. E eu estarei aqui junto com vocês, torcendo pela Canarinha. Só se for você, porque euzinho aqui vou torcer pela Costa Rica. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e acompanhe a Copa com a gente. Copa do Mundo do Catar 2022 é no Nerd Rubro Negro Esporte. Estarei aqui esperando por vocês. Tchau, galera! Tchau, tchau!